Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria podermos estar juntos com a Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. É um grande privilégio poder estar estudando a Bíblia, Palavra de Deus, junto com você. E nesta manhã de domingo, nós estamos abordando o tema, o desafio à liderança. Afinal de contas, nos próximos meses, nós estaremos estudando os livros de Josué, Juízes e Ruth, sobre a conquista de Canaã. Canaã denota-se uma terra prometida. Quando a gente pensa na conquista de Canaã, estamos imaginando conquistar o impossível, alcançar a promessa de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus sonhou para o seu povo. Então, cada um de nós temos que conquistar a nossa Canaã. E saiba de uma coisa, Deus tem uma promessa muito especial para você neste dia. Tome posse dela, procure saber o que Deus espera de você e se disponha, como Josué, a servir ao Senhor, a liderar. O texto áureo, ou seja, aquele texto que nós utilizamos para chamar a nossa atenção está no livro de Josué, no capítulo primeiro, no versículo de número nove, onde Deus diz a Josué, não te ordenei isso, esforça-te e se corajoso. Não tenha medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus está contigo por onde quer que andares. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graça pelo teu amor, te damos graça, Senhor, pela tua bondade, te damos graça pela tua misericórdia para com as nossas vidas. E agora nós te suplicamos, fala aos nossos corações pela tua palavra, pois aqui estamos reunidos no nome do teu filho, em nome de Jesus. Amém. O livro de Josué é o primeiro livro que nós colocamos na categoria de livros históricos. A autoria do livro de Josué é dada ao próprio Josué. E quando nós olhamos para tudo isso, apesar do livro ter o nome de Josué, o protagonista principal desse livro, como em toda a Bíblia, é o Senhor nosso Deus. Porque é Deus quem está conduzindo a história, é Deus quem está à frente, é Deus quem está direcionando todas as coisas. Quando também eu me deparo com o livro de Josué, Josué, eu não só vejo a descrição da conquista de Canaã, mas eu vejo o relacionamento de Deus com uma pessoa, Josué, eu vejo o relacionamento de Deus com o seu povo, e eu vejo a maneira como Deus vai trabalhando na vida de Josué, para que Josué não só seja conhecido como um grande conquistador, mas alguém que é temente ao Senhor, que é obediente ao Senhor. Primeiro eu quero destacar com vocês que liderar é influenciar. Temos vários livros escrevendo sobre liderança, e todos eles são enfáticos quando dizem que nós somos chamados a influenciar pessoas. Agora a pergunta é, você está influenciando de maneira positiva, ou você está influenciando de maneira negativa as pessoas que estão à sua volta? Quando a gente pensa também em liderar, nós podemos estar olhando, porque desde criança, quando você vê as crianças brincando, alguém normalmente ali naquele círculo já assume a liderança. Você faz isso, você faz aquilo, e nós vamos brincar juntos, mas sempre tem alguém que vai estar liderando. Quando trazemos a perspectiva de liderança para o contexto espiritual, para o contexto bíblico, para o contexto eclesiástico, para a vida da igreja, liderar é influenciar a partir da direção de Deus, liderar é influenciar a partir do que Deus está determinando a você fazer, liderar é obedecer ao Senhor, segundo os propósitos do Senhor, para conquistar aquilo que é projeto do Senhor, e não os seus sonhos, não os seus projetos, não aquilo que você deseja alcançar. E aí ser líder não é fácil, ser líder é muito complicado, mas eu posso dar para você algumas alternativas, mas a principal delas é você conhecer a si mesmo. O salmista no salmo de número 139, ele diz, sonda-me a Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, você precisa conhecer a si mesmo, você precisa saber quais são os seus limites, você precisa saber que em tudo, na sua caminhada, você precisa estar em plena sintonia com o Senhor, nosso Deus. Para liderar, o líder precisa ser irrepreensível, e quando eu falo do líder irrepreensível nas suas qualidades morais e pessoais, não significa que o líder não pode errar, pelo contrário, erramos, erramos muito, mas o líder irrepreensível é aquele que reconhece que errou, assume que errou, assume que errou, muda de posição e continua trabalhando, continua avançando, continua indo em frente, também para liderar. É preciso ter visão. E quando eu falo de visão, é a perspectiva do futuro, mas não é aquele futuro inacessível, não. É o futuro que Deus está colocando, não só no seu coração, mas é o futuro que você vai poder alcançar, que você vai poder tocar, é a imagem de um futuro que vai produzir paixão, primeiro em você. Líder sem paixão, não é líder. Líder sem visão, não é líder. Líder que não se dispõe a obedecer ao Senhor, não vai conseguir liderar dentro do ambiente chamado igreja, dentro do ambiente espiritual, dentro da perspectiva de cuidar de pessoas. Liderar também não é fácil, por quê? Porque nós temos os nossos medos, por isso que Deus, quando aparece a Josué, ele fala com ele para ele não ter medo, por quê? Porque ele estará contigo. Nós vamos acompanhando a história bíblica e muitas pessoas perderam a sua capacidade de liderança, porque se afastaram do Senhor, se afastaram da intimidade de Deus. Então, quando a gente começa a caminhar em tudo isso, Deus diz para Josué, primeiro, seja corajoso, não tenha medo, vai ser trabalhoso, mas esforça-te e tem bom ânimo, faça isso com alegria, faça isso com satisfação, lidere o povo sentindo o prazer de saber que você foi escolhido por o Senhor, para aquela missão, para aquele momento, para a história daquele povo que está à sua volta. Então, o seu momento, a sua liderança, é extremamente importante que você tenha consciência de que você não está sozinho. Deus diz a Josué, não te deixarei e nem te desampararei. Mas Deus também coloca para Josué uma condição. Não afaste de tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela dia e noite, para que tenha cuidado de que? De obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Sucesso só obedecendo ao Senhor. E para obedecermos ao Senhor, nós temos que buscar a verdade na palavra do Senhor. Sucesso na liderança é uma vida debaixo do cuidado do Senhor. Então, liderar não é fácil. O líder é escolhido. E o líder, então, agora tem que servir ao Senhor. Essa é a questão de que, muitas vezes, nós nos perdemos na nossa caminhada. Por quê? Porque ao invés de conhecermos as nossas limitações e colocamos diante do Senhor, ao invés de darmos a glória ao Senhor, queremos tomar posse da glória da realização de um fato. Mas nós somos o quê? Instrumentos nas mãos do Senhor. Gente cuidando de gente. Isso significa liderar. Gente, eu, você, estando à frente, levando uma visão para que possamos conquistar a Canaã. Você já conquistou a sua Canaã? Você está levando outras pessoas a terem a visão da terra prometida? E quando eu falo da terra prometida, eu não estou falando de prosperidade financeira, não. Pode até acontecer. Mas eu estou falando de uma intimidade plena e real com o Senhor. Porque é o Senhor quem promete e é o Senhor quem faz. Continuando, pensando, então, Josué é escolhido como líder e ele foi escolhido e foi preparado para ser líder. Agora Josué começa a liderar. E aí, quando Josué começa a liderar, primeiro ele tem o reconhecimento das pessoas que estão à sua volta, da sua liderança. Em segundo lugar, ele entende que ele vai ter muito trabalho. Não tem como liderar se você não estiver disposto a trabalhar. Não tem como liderar se você não quiser trabalho. E aí, então, por favor, se disponha a trabalhar, a se colocar à disposição do Senhor. E lembrando, não é Deus que precisa de você, não. Sou eu que precisa dele. Não é Deus que precisa no meu trabalho, não. É que quando eu trabalho para o Senhor, eu estou crescendo. E sou eu que estou recebendo. Muitas vezes as pessoas fazem uma confusão danada sobre a questão de servir ao Senhor. Mas, quando eu aprendo com Jesus, ele diz, vamos trabalhar enquanto é dia. Porque virá a noite em que ninguém mais poderá trabalhar. Então, o tempo de trabalhar e de servir ao Senhor é o aqui e agora. Porque Deus já preparou na glória o nosso descanso, o descanso eterno. Então, todo líder, ele tem que saber para que que ele foi chamado, por que que ele foi chamado e até onde ele deve seguir ou até onde ele deve ir. Quando eu penso nisso, eu também digo que o líder sabe a hora de chegar e sabe a hora de deixar. O líder tem que saber o que ele tem para fazer e ele tem que levar para frente. Aquilo que o Senhor já colocou como visão no seu coração. Mas o líder, ele precisa, então, ser o que? Estratégico. E aonde foi que Josué aprendeu de estratégia? Foi com Moisés. Então, o bom líder é aquele que acompanha, enquanto liderado, ele acompanha quem o está liderando. E ele vai pegando o aprendizado, aquilo que é positivo, aquilo que deu certo, aquilo que realmente funciona e ele vai ampliando tudo isso. Josué, então, manda alguns espias, dois, para ser mais exato, a Jericó. Precisamos fazer o reconhecimento do terreno. Precisamos saber como é que o nosso inimigo pensa. Precisamos ter uma ideia de como é que vai ser para conquistarmos Jericó. Deus poderia mandar um terremoto e engolir Jericó. É um exemplo? Deus poderia fazer com que Jericó sumisse do mapa no estalar de dedos. Mas Deus diz, não é bem assim. É vocês que vão conquistar Jericó. Eu estou à frente. Eu estou conduzindo. Eu estou fazendo com que vocês, se querem conquistar Jericó, arregassem a manga e definam a estratégia da conquista. Quando eu olho para tudo aquilo, eu vejo que o rei de Jericó soube que havia espias na sua terra. E aí ele mandou procurar. Eu quero que matem esses homens, porque eles estão espiando, eles estão sabendo a nossa estratégia. Então, duas coisas eu aprendo nessa questão da estratégia da liderança. Você precisa saber contra quem você está lutando. E nós, nesse tempo, igreja do Senhor, estamos lutando contra forças espirituais, segundo a própria palavra nos diz. E nós precisamos usar a estratégia de Deus e o armamento de Deus, que está lá em Efésios, a couraça da justiça, a armadura de Deus, para sairmos vitoriosos. Naquele momento, Josué precisava dos espias. Josué precisava conhecer a terra que haveria de ser conquistada. Depois de tudo isso, então, ele junta o povo, ele define a estratégia a ser obedecida, porque é Deus quem determina de sete voltas em volta das muralhas de Jericó. Jericó é o início de uma caminhada. Jericó é o marco da conquista de Canaã. Jericó é o momento em que o povo de Deus bota os pés na terra prometida e pode dizer, agora eu conquistei. Conquistamos as promessas do Senhor. E quando falamos de promessa do Senhor, muitas vezes nós não entendemos como as promessas do Senhor, elas são tremendas. Deus prometeu a Abraão, Deus confirmou a Isaac, Deus confirmou a Jacó, Deus agora confirma a José, Deus vai confirmar a Moisés e agora é Josué com aquele povo que toma posse da terra prometida para o povo de Deus. Mas aí, quando eu olho para tudo isso, o desafio era enorme para essa conquista. E eu vejo então que os espias também sabiam quem era o seu líder. Tanto que quando foram protegidos por Raab, eles fizeram uma promessa a Raab. Eles disseram para Raab que ela e a sua família, a sua descendência seriam protegidas. E aí, primeira coisa que eu vou aprender, Deus não faz acepção de pessoas. Israel foi escolhido como povo de Deus para proclamar a glória do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. A igreja como corpo de Cristo é escolhida por Deus para continuar proclamando a glória do Senhor, para anunciar que Deus é Deus. É isso. Nós não somos melhores, nem somos piores do que ninguém, como igreja do Senhor. Nós fomos separados, nós somos separados, nós somos consagrados ao Senhor para anunciarmos as maravilhas do Senhor. Israel na sua caminhada falhou, chegando a crucificação de Jesus o Cristo. Israel na sua caminhada falhou porque ficou querendo copiar o mundo, ficou querendo copiar as pessoas que estavam à sua volta, os povos à sua volta. Israel falhou porque decidiu adorar a deuses estranhos. Então, vamos ter cuidado. nós somos o povo de Deus desse tempo e nós não podemos falhar na nossa missão. Você tem dons, mas todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a obrigação, tem a missão de proclamar a mensagem do evangelho. E não podemos fugir disso. Voltando então a Raabe. Raabe, ela declara que Deus, o Deus de Israel é poderoso. Raabe tem a certeza de que Jericó será derrubada, Jericó será conquistada e ela faz um pedido. ela pede proteção. Ela pediu proteção. Mas ela não pediu proteção àqueles homens. Ela estava pedindo proteção ao Deus de Israel. E aí o que nós vamos ver? Deus não só honrou Raabe pela sua visão a respeito de quem ele era, como lhe deu o privilégio de ser mãe de Boaz. E Boaz é bisavô do rei Davi. Raabe está na genealogia de Jesus. Ela e mais outras duas mulheres. Mas a primeira mulher a ser setada na genealogia de Jesus é Raabe. Deus não faz acepção de pessoas. A partir do momento que você reconhece que Deus é Deus, que Jesus é o Senhor, o que ficou para trás ficou para trás e você é chamado a viver a viver uma nova experiência, uma experiência de uma nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. É difícil liderar. É um desafio a liderança. Mas quando entendemos que não somos maiores e nem melhores do que ninguém, aprendemos que liderar é influenciar. Aprendemos que liderar é compreensão, é amor, é serviço, é estar junto. Liderar não é mandar. Liderar é caminhar junto. E quer exemplo melhor da promessa que Deus fez ao próprio Josué? Deus caminha junto com a gente. Agora ele também dá um conselho. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo querendo ver dar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e seja corajoso. Obedeça ao Senhor, seja corajoso e saiba que toda a glória e toda a honra deve ser dedicado sempre ao Senhor. E aí então, finalizando, todos nós somos líderes e liderados. Em alguma circunstância, que seja no meu contexto familiar, que seja no meu relacionamento de amizade, que seja no ambiente acadêmico, que seja no ambiente profissional. todos nós somos líderes e liderados. Então aprenda, seja um bom liderado, porque um dia você será um excelente líder. Mas continuaremos sendo líderes e liderados, porque em momento algum deixaremos de ser liderado pelo Senhor, o nosso Deus. Em momento algum podemos perder a visão de que somos chamados à obediência, somos chamados a obedecer ao Senhor. Então, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos ser corajosos? Afinal de contas, temos Canaã para conquistar. Afinal de contas, temos uma cidade para anunciar que Jesus Cristo é Senhor. Então, que Deus, na sua graça, abençoe ricamente o seu dia. E que possamos, como Josué, abrirmos mão dos nossos medos, aprendermos quem realmente somos e nos colocarmos à disposição do Senhor, pronto para servir ao Senhor. E é tão interessante que, se eu vou até o final do livro de Josué, mas eu não vou adiantar muita coisa com você, eu vejo que Josué serviu ao Senhor, foi obediente ao Senhor. Tanto que, aquele texto que é clássico, muitas vezes as pessoas penduram na sua casa. Havia já uma complicação no meio do povo, o povo querendo adorar a deuses estranhos, mas Josué diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué não só liderava o povo de Deus, mas liderava também a sua casa. Então, que possamos caminhar com Josué na conquista de Jericó, que possamos caminhar com Josué conquistando Canaã, com a certeza de que a Canaã Celestial já está preparada, onde habitaremos com o Senhor, onde não sentiremos mais dor, mais fome, mais tristeza e as nossas lágrimas serão enxugadas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Oremos. Obrigado Deus por essa manhã, obrigado Pai pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Continua nos abençoando, nos dirigindo e nos conduzindo. Pois aqui estamos, no nome que é sobretudo o nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Fica com Deus. Um abraço.